Olá amigos, aqui mostraram-me o Natal. Ah, o que é que há as luzes ali, por lá em cima. A diferença do ano passado é, as luzes lá em cima, o ano passado não tinha lá em cima. E fiz aqui, temos até ali, até ali tudo. E pus aqui o Pai Natal, podem ver, está aqui o Pai Natal, sentadinho, a andar, valoice. Vendo a Pai Natal, andar valoice. Ali, na neve, está em cima. Sim, eu acho que o Pai Natal é ali, velho. E aqui estou eu, mas Pai Natal, Jesus. Caralhoice. Vendo ali, velho. Ah, deixem aquele like. Um trabalho que o Límano teve. Bom evento mais outra coisa qualquer. Este ano, já estou no viado aqui.